Música Nós hoje estamos celebrando a vida, celebrando a possibilidade de cada vez salvar mais pessoas, e isso tudo através da prevenção. É muito importante que a gente evite o afogamento. Quinze pessoas morrem diariamente afogadas no Brasil. Dentre elas, a maioria são crianças, até 18 anos mais ou menos. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4 anos, terceira de 5 a 9 anos de idade, e quarta de 15 a 21 anos de idade. Essa parceria é o maior valor investido aqui na Sobrasal do Brasil. São 2 milhões de reais para possibilitar que esse trabalho seja expandido para fora do estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso intuito é poder fornecer esse capital para que eles possam expandir para os estados brasileiros. E a gente pretende, com certeza, acompanhar esse projeto, porque é um projeto maravilhoso, e que vai ajudar ainda a prevenir muitos e muitos acidentes ao longo desse ano. A gente pretende, com certeza, acompanhar esse projeto, e que vai ajudar ainda a prevenir muitos e muitos acidentes. A gente pretende, com certeza, acompanhar esse projeto, que vai ajudar ainda a prevenir muitos e muitos acidentes. Amém.